Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, irmão. Daquele jeito, né? No pique da XJ. Vamos dar um rolê noturno aqui agora, passar na porta da faculdade. Daquele jeito, né mano? Tá chegando aí agora, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. O troço acendeu essa luz aqui. Não sei o que pode ser, deve ser isso aqui, mano. Isso aqui é sinal maligno, velho. Isso aqui é, sei lá, sinal maligno. Entendeu? Ele pega assim, ó, quando acende essa luz, porque a moto tá fria ainda, ele tá acendendo. Precisa ir pra oficina. Ele pega e desliga a chave, ó, a moto morreu. Isso aqui, ó, a moto voltou, a moto voltou, o bagulho é louco. Então, se você é novo, se inscreve no canal que você vai me ajudar muito, beleza? Se inscreve aí, que é de graça. É, rapaz, é de graça pra se inscrever, mano. Vamos passar ali na porta da faculdade agora pra ver o que é que nós encontra. Demorou? Então vamos que vamos. Deus no comando. Moleque, tá frio. Só não tá mais frio que o coração das minas, né mano? Mas hoje deu uma esquentada. Mas tá frio ainda, do mesmo jeito. Tô de luva, com duas blusas. A luzinha já apagou, vocês viram? Daqui a pouco é perigoso acender de novo. Enquanto a moto não atinge uma temperatura boa, mano. XJ passa berrando mais que... Vamos ver o jeito que tá na porta da faculdade, né? Vamos ver se nós vamos acertar o horário pra encontrar o fluxo. O fluxo. Fluxo das universitárias? Quem dera, hein, tio? Um pouquinho emberra mesmo. Se tiver doendo os ouvidos, é psicológico, rapaziada. Isso que é motor, caralho. Porra de golzinho aqui. Um golzinho, não tem isso aqui nunca. Essa emoção de andar. De gol, mas nem foda, né? Errou! Escapou a marcha, louco? Cara, que o bagulho tá em segunda, cai neutro, tá ligado? Quem nunca? Quem nunca passou por isso? Se tu for trocar a marcha, cai neutro. Quem nunca passou por isso, que atira a primeira pedra, né moleque? Fazer 800 aqui. Mas não aguenta não, não vou nem estirar o marcha. O cara não vem não. Tem medo da XJ. XJ não é de medo, rapaz. Só no berro do bagulho. Só no berro os outros, tá? XJ, até a próxima Z800. Amo essa moto, mano. Essas Z800. Amo a moto bonita do cacete. Assombrando a vila dos outros aqui. Encordar todo mundo. Tá na faculdade, moleque. Nem trouxe outro cabacete, hein, mano? Quem sabe lá no chão, móvel, no Panagaruco. XJ, o caminhãozinho ali é do trânsito. Não é que rua esquisita, né, mano? De virar. Não tem pare, não tem sinaleiro, não tem nada. É tipo assim, vamos. E só vai, moleque. Eita porra. Ó o ponto de ônibus lotado de mina. É, enfim, Londrina aqui o bagulho é assim, louco. É, parte da faculdade. Seca, tem um fervo ali. Acho que dá um fervo ali, hein, mano? Aí ali é um fervo, louco. Acho que aconteceu alguma coisa ali. Tá todo mundo tumultuado ali, indo pro chão? Ou não? Só aconteceu em cachaça mesmo. Como todo mundo olha o bagulho. XJ apavora, louco. Não vai, rapaziada. Se a gente não vai passar na porta da faculdade, não vai derrubar tudo no corte. Não é o Mike 021, então. Tá tirando nossa reputação. Respeita a minha história, louco. Respeita a minha história. Eita porra, a porta da van tá aberta, louco. Abriu do nada. Segura a porta, tia. Tá mó fervo ali na frente da faculdade, hein, mano? Tá mó fervo mesmo. Acho que merece até passar de novo, hein, que vocês acham? Se vocês querem que eu passo na porta da faculdade de novo, agora, neste momento, vocês deixam o like. Deixa eu ver se você deixou o like. Deixou, então nós vai. Ó, frio, louco. Porta da faculdade de Tijotão solcando as pira. Nossa, a savana não tá colaborando, né? Não vai de boa, né, rapaziada? O importante é o que importa. O importante é o que importa, tá ligado? Vamos passar ali de novo, só pra nós ver se tá acontecendo mais alguma coisa. Passar de novo. Vamos ver. Mano, tá mó fervo no bagulho, viado. Mó fervão mesmo. As novinha louca de cachaça. Aí estuda, né, pai? Aí o bagulho é louco. Todo mundo tá estudando. Loucura, rapaziada. Vamos sair quente, louco. Passou na porta da faculdade. Fomegando. Vamos se jogar no mundo, né, rapaziada? O bagulho é louco. Quem me viu mentiu. Quem ouviu é verdade. O bagulho é louco. Sai de repente tudo no corte. E a luzinha do capiroto não acendeu mais, graças a Deus. Só vamos, tio. Não esquece, mano. Se você não é inscrito, de se inscrever no canal. Aqui você vai me ajudar muito. Muito mesmo, mano. Você vai me ajudar grandão. Então se inscreve aí. Ativa o sininho de notificações pra você saber quando tiver vídeo novo. E vamos continuar o rolê aqui. Que o rolê tá pesadão. Um pouquinho berra mesmo. Você é louco? Tá berrando é muito. Um pouquinho. Vou falar um pouquinho aqui. Eu tô sendo ignorante. Desafiar você vai ficar surdo, logo. Que a XJ só o cano de 32,50. O golzinho anda desse jeito ou não? Tipo, é difícil aí, rapaziada. Vou reduzir aqui porque aqui tem radar. No radar não se brinca, né, rapaziada? No radar não se brinca. Opa, tiozão. Já levantou um até do porta-mola, né, assustado. Você tá maluco? Zona leste de Londrina já. Aqui não é monstro. Berra, fia. Ai, meu olho. Tá chorando. Bom, né, rapaziada? Vamos... Vamos se despedindo de vocês. Berra muito, cê é louco? Olha, eu saí pinando, louco. Essa é a minha XJ6. Ah, neguinho. Escandalosinha. Oi, até... De novo saiu a marcha, rapaziada. Não sei o que tá acontecendo, mano. Não sei se é obra do capiroto de novo. Sei que tá escapando a marcha. Isso não tá bonito. Não pode. Demorou? Então vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar o likeão, se inscrever no canal e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.